Olá, gente! Bem-vindos ao Adoji, bem-vindos ao Adoji. Se você não tá inscrita, nem inscrito nesse canal, aproveita pra se inscrever agora. E hoje eu vou fazer um vídeo assim que eu nunca fiz aqui, mas que eu quero fazer, que é de reação. E hoje é a reação ao álbum The Lion King, The Gift, produzido pela Beyoncé e por artistas africanos e também do continente africano, e outros e alguns dos Estados Unidos. Quero ouvir e quero reagir ouvindo aqui pela primeira vez pra poder sentir. E vamos ver o que vai dar pra saber como é que tá esse disco. Me segue lá nas redes sociais se você não me conhece. Meu nome é Giovanni Vicente, se inscreve nesse canal como eu já disse, já dá like nesse vídeo e já comenta aí se você gostou do álbum, se você já ouviu, foi lançado pela madrugada, né, nesse dia 19, e vai comentando e vamos, porque assim, é grande, né? Não vou deixar o vídeo, não vou mostrar a reação completa de todas as músicas inteiras, porque é muita coisa e aí vamos pulando as partes, mas vamos ouvir. O que importa. Já quero pedir desculpa pelo áudio, que é o do notebook, não vou usar os áudios, não vou pegar os áudios do YouTube, da Road, e colocar aqui em algum lugar da tela, porque pode dar strike, meu canal tá aí, enfim, tô colocando o áudio do meu notebook, vou tentar colocar no volume que vocês escutem, mas que não, coloquem risco no meu canal, tá? E é isso. Já queria dizer que assim, durante as músicas, tem algumas interludes, nitidamente em Disney e expertíssimo, usando o nome da BLC, para gerar ainda mais marketing pelo filme Rei Leão, porque nas interludes são alguns personagens falando, né? Como a Nala, Mufasa, Simba, por aí vai. Como o que importa aqui é a reação do disco. Começamos com o primeiro interlude, e já começa com uma interlude chamada Belas, Delas, Mufasa, interlude. Vamos lá, né? Uma apresentação do disco e do universo do Rei Leão, da história do Rei Leão. Agora vai pra Bigger. Olha a voz da Bionis. A Bionis. A Bionis. A Bionis. A Bionis. A Bionis. O Beyoncé consegue cantar qualquer música Com qualquer tom, com essa voz maravilhosa Tchau, tchau Tchau Que voz Receba Receba Tem uns tamborezinhos na música Acho que é a voz Gente, que voz Meu Deus, que música Não vamos ficar ouvindo todas as perguntas Vamos pra música Só queria destacar a voz Ainda bem você em Bigger Tinha incrível Mas a sensação é de paz Vamos agora pra fim Your way Back Vamos lá O que? É O que? O que é isso? Eu amei essa música, eu não me fio, eu tenho Já tá acabando a música, vai entrar outro interlude Então antes queria dizer que a Beyoncé está inspiradíssima pelo visto Ela tá, assim, já percebi aqui que ela tá envolvida com as culturas africanas Com a musicalidade africana, com as musicalidades africanas Em Bigger, eu senti uns tamborezinhos em algum momento Ela tá ali caminhando no Afrobeat, no Afrohouse Gente, a Beyoncé, conte comigo pra tudo Mas vamos pra outra música, porque senão não terminamos aqui hoje Vou pular as interludes, tá? Então agora vem Don't Jellows Me Que não é a Beyoncé que canta Tecno e Amy Aladdy, que eu amo muito Mr. Easy e Lord Afriksana Ao gostar, vamos lá E Amy Aladdy E Amy Aladdy E a minha vida. Amei essa música, tá acabando também, já vou passar para outra Mas amei, as músicas de algumas são curtinhas Mas essa é ótima E a parte da Amy Holiday tem um beat assim, gente Envolvente, músicas, tudo que as gays negras pediram E você conte com a gente para tudo Vamos agora para Jara e Gurna Boy Falou Gostei das batidas Estou gostando de todas Estou gostando de todas Vou ver a música Já uma das minhas preferidas Já até aqui Eu Já uma das minhas preferidas Sabe quando a música é envolvente? Essa, muito envolvente Um beijo para a Boi na Boi Gente, que música maravilhosa Tipo, o Jamada Nesse do Filho Até aqui tem mais um monte Vou continuar pulando as interludes Mas estou arrumando Tipo, a Beyoncé realmente trouxe a musicalidade africana para esse disco Tem tudo a ver com o Rei Leão mesmo Eu já estou apaixonado das músicas Tipo, sabe quando a música entra e você sente? E aí a coisa vai? Eu estou nesse... Nesse... Eu estou arrepiada De verdade Vamos para Nyle com Kendrick Lamar Meu Deus, Beyoncé e Kendrick Lamar sempre é bom Lembra de Freedom? Freedom? Ai, ai, vamos Uma sintonia das vozes Ten, sim Um dia Do que você está? Hum, meu Deus, eu não sei Mas eu não sei Mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei 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 Eu estou me Ficou, eu sei Mas eu sei Eu semente ficou E eu sei Eu sei Eu sei Eu sei . 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 Mas as vozes dos dois combinam muito Tipo Esse vídeo de reação vai ser eu mais dançando do que falando Porque eu acho que a reação não é isso, né? Tô aqui falando entre uma música e outra Pra dizer algumas coisas Agora vai vir Mood Forever Primeiro, já é minha música favorita até agora Música maravilhosa Pra não enrolar porque tem outras Ela citou Oxum, tem uma hora que ela fala I am Beyoncé Gisele Carter Aí ela fala de Oxum, Joruba, I am a Mother Algo assim Pra quem duvidava que a Beyoncé de alguma forma Já leu, já se inspirou, já usou como referência dos Orixás Ficou à prova Então, beijos queridos Beyoncé Beyoncé da Mandinga Ivan, Jay-Z, Beyoncé E Gildis Gambino Pra quem não conhece é o carinha do Texas America Vamos ouvir essa música Beyoncé e Jay-Z Sempre sai coisa boa Ainda mais com o Gambino, né? Então vamos lá Olha o coro É um coro de vozes, né? Eu acho que é Já tô gostando do início Viva 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 Gente, que música Olha o arranjo dessa música Já é a minha preferida até agora Minha preferida até este momento J.C. vai entrar Gente, eu amo os versos do J.C. J.C. perfeito nessa música Ela disse Oxum Oxum Gente, ela citou Oxum Gente, precisamos falar disso Gente Agora vamos para Water Vamos ver se é bom Porque até agora não tem nenhum defeito Tudo perfeito tem defeito Ai gente É aquilo Tudo que as LGBTs negras pediram aqui Até agora o que eu estou vendo está sendo Exaltação da negritude do início ao fim E a gente que é negro A gente que é negro A gente sente, né Nicole Já gostei Já me conquistou no início Dá para fazer uma festa com esse disco Já dá para dançar cor duro com essa música Tem uns gritinhos no meio da música Que é tudo para mim Gente Não sei aí como descrever tudo Essa música é tudo Essa música é tudo Realmente dá para dançar esse disco Na baladinha, gente Dá muito Então vamos para Brown Skin Girl Garoto pele marrom Brown Skin Girl Tem Blue Eve Catter Além da própria Beyoncé Ai meu Deus Vamos lá Vamos lá Blue Eve, né? Herdeira aí da música pop Será a futura substituta de Beyoncé Vamos ouvi-la É a Blue? Cantora Boca Abs Crit Rap Boca echt Boca Boca Música Amei essa música, muito, 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 muito Música Então manda essa batidinha, essa batidinha maravilhosa Essa música é fofa, linda Música Olha a voz dessa mulher Meu coração não vai aguentar a blue desse jeito, gente Ainda mais com essa música, Brown Skin Girl Sobre mulheres negras Sobre beleza das mulheres negras Ai fica difícil, não, né? Vamos pra próxima A próxima é Keys 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 to the Kingdom Chaves para o Reino, né? Acredito que é isso Tia, Savage e Mr. Lee Vamos lá, gente Até agora continuou perfeito, sem defeito Espero continuar assim Batida já tá perfeita Já começou Ai, que voz linda Olha o refrão, é o refrão? Essa música já me pegou Só no refrão, nossa Maravilhosa 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 Sabe aquela música que você escuta sorrindo de tão boa que é essa música? Faço uma energia tão boa Que música incrível Aquela batidinha Tanan 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 Maravilhosa Tipo, maravilhosa Já com certeza vai ser uma das minhas músicas mais ouvidas do ano Tô em dúvida de... Agora estou muito em dúvida se Homecoming ou The Gift Tipo, qual que vai ser mais ouvido no Spotify que esse ano não sei Concorrido pela Beyoncé Contra a própria Beyoncé Fazer o que, né? Vamos continuar que esse ano não vai dar tempo Agora tem Are We Ready Are We Ready Com Major Lazer Major Lazer Tem O Diplo Aquele portal Vamos ver Essa música até agora tá tudo incrível Já começam com os vocais né meu amor Porque... Não é pra qualquer uma Tranquilo Éanual Também Érrol Atos Também Éanual Enfim Próximo dia Gostei, gostei, adorei isso mesmo A melhor coisa desse álbum até agora é que assim, não é aquele tipo de música que tem batidas extremamente fortes que meio que a música quer fazer a pessoa dançar de qualquer jeito. Aqui não, é natural, você começa e vai, a música te leva naturalmente, assim, eu tô sentindo, a energia tá aqui. Esse álbum tem uma energia muito boa, tipo, muito boa. Eu tô amando, tipo, é uma vibe muito gostosa, é uma coisa muito gostosa de ouvir, tô achando muito incrível. Eu tô só dançando, gente, não vou ficar falando durante as músicas porque não faz sentido, tô falando entre uma e outra. Mas eu tô amando a vibe, amando a vibe. Essa ré é ótima. Agora vamos pra Older Side. Vamos ver aqui que deu, você não se preocupe, porque ele tem nome de ninguém aqui. Estou com o Spotify aberto, deve ser só ele, né? Parece que a música é mais calma. Entendido de pior. A voz, gente. Eita. Só não dá vontade de se fechar os olhos sem ti. Não, que música linda. Que hino! Não! Não, que música linda. Não, que música linda. Não, que música linda. Ops. 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 Pelo menos pra mim, essa é a mais bonita do álbum. A mais linda. Tipo, esse finalzinho com esse homem cantando, que não sei quem é, depois eu vejo quem é. Perfeito! Tipo, transcendi aqui um pouco, transcendi, talvez vocês perceberam aí no vídeo, mas eu fui além, tipo, eu senti uma coisa aqui, deu ser um pouquinho toda metida, maravilhoso. Agora vamos com My Power, The Watch, Monty White, Snelli, Nidia, Lucila, DJ Leg e MAD, vários artistas. Vamos ouvir essa música aqui, né, acabou de ser uma baladinha incrível, tá acabando, gente, tá acabando. Vai comentando aí se você concorda comigo, que até agora eu tipo, tá perfeito, realmente. se tem, qual é a sua música preferida até este momento, e vamos lá. My Power. My Power. Oh! Tossinho, não? E vai. Please. Tossinho, não? Que vai... O que é isso? 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 O que é isso?